Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas são todas iguais ou que as pessoas são diferentes? Observe as pessoas dessa foto. Elas se parecem? Vamos agora observar alguns detalhes das pessoas para tentar responder a essa pergunta? Vamos lá! Primeiro, vamos prestar atenção na pele das pessoas. Observe a cor da pele dessas mãos. São todas da mesma cor? Não, não são. Essas pessoas têm peles com cores diferentes. E existem ainda outras cores ou tons de pele além dessas quatro. Olhe essa outra foto. As peles podem ser de cores diferentes, mas todas elas têm a mesma função. As peles de todas as cores cobrem e protegem o corpo. As peles de todas as cores permitem que as pessoas sintam aquilo que está fora da gente. O toque, o calor, o frio, a dor e o carinho. Agora, vamos pensar nos olhos das pessoas. Eles são iguais? Preste atenção nessas fotos. Os olhos são todos diferentes. Eles têm formatos diferentes e também têm cores diferentes. Mas todos os olhos são iguais se considerarmos as funções deles. Todos os olhos nos permitem ver e estudar o mundo à nossa volta. E os cabelos das pessoas? Vamos comparar os cabelos? Preste atenção nessas fotos. Os cabelos são todos diferentes. Eles têm formatos e cores diferentes, mas todos os cabelos são iguais se considerarmos a função deles. Todos os cabelos têm a função de proteger a cabeça do calor e do frio extremos. E as bocas das pessoas? Você acha que elas são iguais? Vamos olhar algumas fotos. Preste atenção nelas. As bocas são todas diferentes. Elas têm formatos e tamanhos diferentes. Mas todas as bocas são iguais se considerarmos as funções delas. Todas as bocas permitem falar, comer, cantar, beijar, sorrir. E então, somos iguais ou diferentes? Somos todos iguais e, ao mesmo tempo, todos diferentes. Somos todos seres humanos com sonhos, desejos e sentimentos. Todos nós ficamos tristes e magoados se formos excluídos das atividades e dos grupos. Todos nós ficamos felizes e nos sentimos realizados se recebemos atenção e carinho. Como seres humanos, devemos todos ser respeitados. É isso aí! Espero você na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!